Bom dia a vocês internautas do Facebook, estamos mais uma vez aqui na Hospital São João, a nossa responsabilidade agora na providoria dessa casa, eu tenho levado conhecimento de todos, nas emissoras de rádio, na imprensa, sobre o aperto financeiro dessa casa, o arrocho, a eminência de falência, uma lei muito grande da dívida, e a população tem se mobilizado, tem ajudado muito, agradecer a todos vocês, mas a gente não pode só falar do lado negativo, a gente tem que mostrar o que essa casa faz, o serviço que ela presta, e o que é a importância dessa casa na vida das pessoas de São João e de toda a região. A Luciana vai falar com vocês internautas, inclusive, já estamos reiniciando, começando de novo aqui os procedimentos normais da casa, temos que, se eu quiser, normalizar ela para frente. Fala Luciana. Bom dia, bom dia a todos, a gente está aí já há quase 15 dias, já tentando dar uma ajeitada na casa, e aí a gente já tem um pronto-socorro já estruturado, com médicos todos os dias, com a equipe completa, sobre aviso de cirurgia geral, de otorrim, e aqui no hospital, eu queria enfatizar a questão da cirurgia, que a gente já está voltando, a gente está retornando já com cirurgias gerais, as eletivas e nas urgências também. Voltamos também a estar na questão da cesárea, dos fatos cesáreas, já também incrementando durante a semana, já com o número aumentando, o doutor Ednei, pediatra, já retornou, então a gente já tem esse atendimento já disponível para a população, com toda a estrutura, e assim, é todo dia, a gente tentando melhorar cada vez mais esse atendimento à população. Essa semana já foram feitos. Essa semana a gente já tem partos todos os dias, diários, cesáreas, fora os atendimentos na urgência da obstetrícia, gerando parto normal também, e prontos para o parto normal já. Estão marcados para a semana toda. A gente já tem cesárea agendada seletiva para a semana toda. Começou ontem, temos hoje, ontem, teve ontem, hoje, amanhã, está tendo uma agora. a gente tem os convênios, né, para atender a parte da obstetrícia, que segue, né, que é importante, que muita gente não sabe que a gente atende, a parte da Unimed, saúde, graviza e tal. E a parte da cirurgia geral também, né, a gente já vê, já retornando, retornando ela já também a todo o pato. Ontem mesmo foi feita um ano, a cirurgia até um pouquinho mais. Uma cirurgia complicada, que já está aqui, já está bem, graças a Deus. Vai ter alta essa semana, em vez de ter evolução, se Deus quiser. E assim, a gente está aqui já reestruturando, moralizando as coisas, né, para que as coisas entrem no mundo melhor do que vinha aí historicamente. A população já está sabendo muito, em relação aos números que a gente tem falado, mas também tem que saber que aqui continua a prestação de serviços para a saúde das pessoas de São João, da região, e com os médicos atendendo aí, tempo e a hora, toda hora, todo o socorro, também a Hospital São João, as gestantes estão aí preocupadas. Toda hora tem... A gente já está bastante adiantado nisso, adiantar a questão do site, né, que é importante, né. Essa semana vai estar funcionando. O site do hospital, com informações em tempo real, né, das contas, dos acontecimentos, e mesmo no Facebook do hospital também vai estar, né, entregando isso, essa parte. Mostrando que a ação, uma agenda positiva do Hospital São João, que se Deus quiser, vai voltar com a gente recente para o hospital atender um pouco de São Paulo e de São Paulo e de São Paulo. E aproveitando, convidar quem quiser vir, né, nos visitar, ou mesmo nos ajudar, né, que a gente está aqui à disposição. Vai ser um prazer. Se tu quiser, pode... A casa tem as portas abertas, né, Daniela? É isso aí. Transparente com portas abertas. Nós estamos com um trabalho de mostrar a população, todos os débitos, todos os números, né, de todos os débitos, agradecendo-lhe já a população que já está mobilizando muito para poder ajudar essa casa a continuar sobrevivendo. E já estão ajudando. Preciso continuar ajudando. A população precisa abraçar essa casa, salvar essa casa. E um dia ela vai poder salvar, porque é um final. Com certeza. Se não for a gente, um familiar, um amigo, né, com certeza um dia todo mundo vai estar. Vai ter que se dar de abrir essa casa. Então, com a ajuda de todo mundo, agradecemos desde já. Bom dia a todos vocês. Estaremos sempre falando com vocês, internautas, através das redes sociais. Bom dia. 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 Obrigado.